Toda a minha confissão, leia com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, você vai saber com quem eu Tá listo? É só mentira! É só mentira! Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Está lá escrevendo toda a minha confissão, leia com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Quem tá feliz? E sou louco virado, um sorriso pela Tô lá tento tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chora agora mesmo, você vê Ela tem sua boca e tem seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxergar Se eu percebo exclusivo, ela tem o do mesmo Agora eu te trair com a moça no espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sou boba, eu só te trocaria Vai! Com o Silvanon, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse morro que eu te pego na virul Da Láspia, doutora minha confissão, carlinhos do blog E eu escrevi a cada mensagem com quem se trair Só confio, você vai saber com quem me morrer Eu sou outro pirarado do sorriso Vou largar o futuro pra ficar com ela Você não é sorrido, e não é pesadelo Mas hoje a melhor hora lê o que se vê Ela é o seu amor, eu entendi o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você não indica se eu vestir de fuzinho Eu vim do mesmo Amor, eu te trai com a moça no espelho Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Oh, buscador! Só não assiste esse canal Sucesso! Cezé Guerreiro! Cezé Guerreiro! Amor, eu sou esse cara que você está vendo Sou problemante e um pouco ciumento Mas vocês sabem que eu sou foda da cama Foda é o prefeito Hernando Xavier! Esse é demais! Parabéns mais uma vez, meu perdão Essas versões da vida Difícil pra você acreditar Porque eu sou o cara bacana Quando você se desliga É que me pela se ama Então você é tudo E vem comigo aqui pra cama Difícil pra você acreditar Porque eu sou o cara bacana Você ainda queira Não tem outros trascos Se não não posso Aquecer meu corpo Esse é motivo de minha mulher Só não é possível Quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se eu ouvir o cinto Você será morrido E eternamente a mão Eu sei de muito E se eu quiser Com calma Até a sua alma Fica fácil Boa 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 Valeu Zequinha Ribeiro La Só o seguinte Levanta a mãozinha aí Levanta a mãozinha pra gente fazer uma foto maravilhosa aqui Estão juntos na selfie aí Ó Mãozinha pra cima Até o refreito éjolando Xavier Mãozinha pra cima Eita coisa linda Carlinhos do Blog Bum Bum Valeu Zequinha Ribeiro em volta Já tá contratado é, o homem já está contratado porque com o prefeito Errônio Xavier a festa não para daqui a pouquinho tem Chica Bona e já está confirmado para o aniversário de Garacarã de 2018 Jorge Valdandas e Zequinha Ribeiro e Bona dia 21 de janeiro prepare-se por aí